Ei! 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 Canel! Se ligado! Carimão! Ei! 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 Alça de Rinafim! Tem que ser! Vai ser de Rinafim! Ei! Vamos lá! Seu Teodose, eu queria saber, hoje e ontem, qual que é a diferença que tem de criar gado hoje e criar no tempo que o senhor criava, como que é? Ah, tem diferença demais, no outro tempo, você ferrava uma bezerra, no mês de junho soltava na mata, se fosse preciso, você ia ver boi de 4, 5 anos para pegar para vender. Você ia pegar os cavalos, ia pegar um bicho, corria atrás de um bicho desse na mata, capava lá no mato e ia buscar ele, boi era de 5 anos, de 6, não dava um farelo de trabalho, hoje em dia você nos cerca toda a vida, de seca e de verde. Tá, mas vocês não dava vacina, não dava nada? Não dava nada, meu filho. Vocês deixavam engordando sozinho, né? Era, comia e engordava sozinho. Logo uma vez que aparecia um rei doente, você dava uma garrafada de carro, um mesocriolo, uma coisa, mas o resto, você não dava nada, você vivia criado por conta. Criado por conta? É. Um bicho era daquele, você botava no currado, quando fosse no mês de junho, no inverno, você soltava e ia pegar ele no vioto pra capar, pra capar e ia ver boi de 3, 4 anos pra vender. Só pra capar que vocês pegavam? Era. E pra vender. Agora você vendia, você vendia aquele boi, se eu quisesse comprar um bagado de carrote, e se não quisesse, você ficava com o dinheiro e ia fazer outro movimento. Uhum. E se você quisesse ficar com os garrotas aí, tudo ficava, criava os outros garrotas todinho. Um bicho daquele, você às vezes via no trânsito de bezerro e ia ver o tempo boi de 4, 5 anos na chapada, brabo. Brabo porque foi criado solto, né? É o quê? Brabo e na mata grande, comendo por conta. Você passava o carralo num bicho desse, era meio que um veado. Sei. Até onde você botava, vai pra trás, vai. Era redio. É. De ser besta. Essa daqui, essa comadre aqui é amorosa demais, o bicho dela pode ir pra caninho e em todo canto ela quer botar na gente. Ah é? Essa é bem. Ela quer defender a cria, né? É. É sem vergonha que é amor. O seu Teodos, e assim remédio, o senhor falou de benzocriol, né? É, e aqui é toda vacina. Não, mas antigamente tinha algum outro remédio que vocês usavam? Tinha, babosa, babosa, garrafada de babosa, com sal. Pra que era a garrafada de babosa? É, pra carrapato, pra berra, pra sangue grosso, sangue ruim. Mas isso quando vocês pegavam, porque você se deixava 4, 5 anos lá? Mas, tanto doente a gente juntava e tratava. Mas então vocês estavam sempre olhando eles? Não, olhando a gente vivendo na oração. Olhando toda a vida, reparando. Isso aí, mas não tinha trabalho. Só olhando. Só trabalheira não, né? É. Mas e que? Agora não, porque é na forragem toda a vida. Se a sua se acabar, vocês tem que alugar outra forragem aqui. Pois é, e isso que eu ia perguntar. Lá, como que era o pasto? O pasto era capim solto no mato mesmo, do jeito que era. A matona aí e o gado solto comendo. Mas e que capim que era, o senhor lembra? Capim mimoso, capim... Capim, todo sistema de capim. De mato, erva, folha. Comia alguma folha também? Comia, as folhas de pau, eles comem. Eu tinha os pau que eles comiam a folha toda, né? Mas tem pau que é veneno, tem folha que é veneno, não é? É, mas elas conhecem. Elas conhecem? Os bichos conhecem tudo. Se o que tem veneno, eles não comem, não. Não comem? Como não? Eles comem quando eles estão presos, né? Quando eles estão presos, tá certo. Mas não tá... Vai parar. Serem bichos. O senhor tava cantando aí pra chamar o gado, né? É. Então, aquilo... Isso tem uma palavra ou é só... Não, a gente tá acostumado, né? Isso aqui, se fosse na hora quente, eles estavam lá. Eu chego essa aqui, pego essa baia aqui, tudo pra onde eu tô. Aqui é preciso você botar a sala. Sala. Ali tem três... Nesse ferro, cada aí tem três goceiras ali embaixo. Esse aqui só tem um porque eu tinha duas, o Lucinho levou uma e a outra ficou aí. Cada um sai, cada gente tá aí. É pra botar a sala pra eles comerem. Eu escuto tudo como sabe. O senhor Teodose, o senhor já é da Lida, né? Da roça. O senhor conhece como que funciona o sistema de criar gado. Mas e uma pessoa que vem da cidade pra criar gado, o que que o senhor acha? Vale a pena arriscar? É, rapaz, o ganho tá muito pouco e dá muito trabalho. A gente cria de todo jeito, mas hoje em dia nem a mesma criação. A gente vive aí de todo jeito, mas não é muita vantagem não. Vantagem não? Não, já foi melhor. Já foi melhor. Se eu comprar uma reja agora, com pouco tempo, você podia vender ganhando um trocado. Já hoje em dia você, é difícil demais. A coisa tá tão devagar, rapaz. Então, o seu Teodose, vamos começar do seu nome. Como é o seu nome completo? Teodose Domingo de Oliveira. O senhor nasceu onde, seu Teodose? Nasci no Ceará. E que cidade? Eu não fui na cidade que eu nasci, na fazenda. Mas que entre Tauá e Parambu, quer dizer que é duas cidades juntos, perto de umas às outras. Agora eu nasci e me criei, mesmo no meio das duas cidades. Quer dizer que meu registro é Parambu. 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 A data que o senhor nasceu? Acho que o Paulo se conhece pela casca. Vamos ver. O Paulo se conhece pela casca, né? 20 de novembro... O senhor nasceu em 20 de novembro de 1927? É. Quantos anos o senhor tem, então? O senhor tem... Estou entrando no 90. 90 anos, então? Estou completando. Parabéns. É no dia 20. Isso, no dia 20 de novembro, é. De novembro. Está aí o nome do país. O nome da cidade é Parambu Ceará, é. Está aí. Aí o senhor espia aí, o senhor para aí, o senhor acha... Aqui tem tudo. A partida, é. É. A partida da pessoa. Seu Teodose, vamos voltar lá para a casa que o senhor nasceu, que o senhor se criou. Como que era esse lugar? Era uma fazenda. Fazenda quer dizer uma fazenda, uma casa só. Com casinhas longe umas às outras. Agora, chiqueira e curralo de toda a nação de criação, era lá. A propriedade era do seu pai, não? Era do meu avô. Seu avô. É. E o que o seu pai fazia lá? Ele cuidava de roça? Papai trabalhava na criação. Um. Mas meu avô. E travava ali em roça. Toda coisa. A gente derrubava a mata. E plantava e cogia ali. Toda a qualidade de legume. O mil, o feijão, a fava, o agudão, a mamona, gílimo, melancia. Essa troçada era da roça. Foi bem. E a gente trabalhava bastante. Criava o gado, o bode, a alveia, o porco, a galinha, o peru, o capote, que chamam Guiné. Isso aí tudo era a criação que a gente tinha. E bastante. Nesse tempo a gente tinha lá, tinha bastante. Mas vendia alguma coisa da produção? Vendia tudo. Não vendia mil e feijão. Mil e feijão não. Não. Mil e feijão era para o consumo. Mas, às vezes, quando tinha muito mil velho para guardar o novo, às vezes vendia um bocado de feijão e um bocado do milho. Mas, quando a outra safra estava segura, que era preciso guardar a outra, aí não tinha o que guardar. A gente tinha que vender um bocado. Vendia, né? É. E vocês faziam farinha lá? Fazia farinha. Iba da Serra. Mesmo lá no sertão. Nós não plantávamos com as mandiocas, não. Não? Quando tinha que plantar aquela que chamam macaxeira, que a gente arranca a cozinha e come. Não é a mandioca de fazer farinha, que a mandioca de fazer farinha lá é brava, ela é forte. Não se come, né? Não. Não. Mas, depois de a ajeitada ela. Mas, não é? A pegar e a macaxeira se arrancava e jogava na panela e comia. Sim. Não cozinhava e comia. Farinha de milho não fazia não, né? Fazia. Fazia também? Não fazia de milho. Fazia de milho, mas no pilão. No pilão? Sim. Nesse tempo era no pilão. Aí passou por um muim. O muim era um bicho de roda. Aí a gente botava o milho aqui. Você botava o milho dentro do potinho e rodava aqui e saia a massa. Sim. Saia a massa e a gente fazia o pão, fazia o angu, fazia o capial, qualquer coisa que ele quisesse fazer. De farinha. Mas a massa dele, né? Do milho. Do milho. Do milho se fazia a massa, assim. Agora a mandioca era num bicho que chamavam, chamavam, eu não sei, nesse tempo eles chamavam aviamento. Tinha aviamento e tinha bulandeira. Bulandeira era rodada em gado ou em animal. E o aviamento era o veio, era a roda com o veio. Aí o senhor pegava no veio e aqui sacudia e a roda comia a batata lá. Lá no fim. Aí depois imprensava aquela massa e fazia farinha. Você o ajudou a mexer com isso? Eu me ajudei. Eu fiz muito. Eu fiz muito esse assunto. Seu Teodosio, como era a casa que vocês moravam? Conta um pouquinho. É casa de Itaipa. Lá nesse tempo não se usava quase tijora. E casa de tijora veio de um ano pra cá. Era a casa de Itaipa. Fazia... Levantava a casa com a madeira, os palcinhos. Acabava botava uns palos de um lado e outro. Enchia de barro até sair de cima. Aí cobria e fazia essas teias e cobria. Ah, mas era com telha coberta? É, era com cobertura de telha. Aquelas telhas arredondadas assim de canal. Sim. É, mas no Ceará. Isso era no Ceará? Sim. Era no Ceará. No Maranhão, quando eu fui pro Maranhão, cheguei lá. Era a casa de Itaipaia. A telhado de Itaipaia. Era. Aí foi que eu comprei lá umas casas quando cheguei. Aí fui cobrir a casa dele e depois saí e me bora. Aqui pra São Paulo aí. Aqui pra São Paulo. Fiquei na casa de laje, de teia e de laje. Agora, isso aqui tem uma laje. O senhor sabe o que é laje? Eu sim, sei. Foi bem. Isso aqui tem uma laje. Aí eu boto uma madeira toda e acabava com cobre de telha de novo. Tá certo. Faz as cruzetas. Aham. Foi bem. Lá era de telha. De telha. Era. Seu Todose, quantos irmãos o senhor tinha? Oito. O senhor era qual dos irmãos? Eu era bem de dizer, o caçula. O caçula? Era. Uhum. Não era o caçula, porque o caçula mamãe morreu de parte. Sim, morreu do parte dele. Tá certo. Dessa vez. Ela teve a criança em paz. Nasceu em paz, mas que deu uma morra externa do sangue que saiu de uma vez. Até que ela não tomou remédio, não tomou nada ali mesmo. Descansou o menino e ali o sangue saiu todo. Ela morreu. Uhum. E o menino durou nove meses. Nove meses. Nove meses. Com nove meses ele loutridão. Uhum. Porque ele tinha muito de todo o bicho que quisesse tomar. E uma tia dele, que era quem tratava do menino. Era loutrido. Mas deu aquela doença velha. Nesse tempo dava de criança e não tinha remédio. Uma doença que dava em criança nesse tempo. Nessa época. Seu Teodosio, o senhor lembra o que o senhor fazia quando era criança? Do que o senhor brincava? Brincava... A brincadeira de criança no interior. Em fazenda. Era lutar com o burrego. Com o cabrito. Botar os cabos para o chiqueiro. Soltar. Era brincadeira da gente quando era muito pequena. E quando era maiorzinha, A gente pegava as varas. A gente pegava aquela madeira Pra botar no chão ali. Pra fazer uma cerca. Fazia uma cerca deitada. De vara deitada. E fazia de pau em pé assim. A gente fazia aquela madeira Pra fazer cerca de roça. De curral. De toda coisa de cerca. Mas aí você estava ajudando os grandes já? Não. Eu era ajudando os grandes. Aí depois a gente faz por conta, né? Sim. Mas quando a gente é menino, é tudo... É o pai da gente. Os irmãos. E aí vai... Tudo fazendo as coisas. O pessoal de casa vai todo... No movimento de trabalhar, né? No movimento de trabalhar, né? É. Era o trabalho. Aí quando a gente crescia... Aí fazia... Aí passava pra fazer cerca. Derrubar mato pra fazer roça. Pra fazer planta. A gente... Quando na planta a gente... Samiava o feijão. Os outros abriam as covas. E a gente samiava o feijão. E o outro botava mil. Quando era pra botar... Três numa cova só. Aí se plantava... Ficava um abendo cova. Outro plantando mil. E samiava o feijão. E entupia a cova. Nasceu de um todo uma vez. Agora quando era assim... Eu queria fazer um... Um laço só de mil. Ou só de feijão. Plantava só o mil. Só o feijão. E quando eu queria plantar... O algodão aí... Plantava o algodãozinho. No sado das covas. Aí tinha... As covas dessa distância. O senhor plantava... O algodão no sado. O algodão... Mamona. Que era o tempo da planta. Era isso. No inverno. O senhor lembra... O que o senhor comia lá? Como que era o café da manhã? O almoço? A janta? O café da manhã... Era o que aparecia. Era o que tinha. O café da manhã. Porque a gente... Tinha o leite. Leite a gente tinha muito. Com fartura. Agora... Que as vezes... As misturas que... As misturas... As misturas de mim. A resumação de mim. Fazia cuscuz. Fazia ngul. Comia. Torrava pipoca. Comia. Torrava pipoca. Comia. Pipoca. Eu tava o mi... O mi... Dentro de uma panela. E ela estralava dentro. Ficaram... Se chamava pipoca. A gente torrava aquela pipoca e comia. Uhum. Era o que é bajijum sempre. E leite a gente tinha com fartura. Pra misturar... Pra precisar de comer. Com leite. Toda coisa de comer se quisesse. Com leitinho. Você tinha. Fazia queijo? Fazia muito. Muito? Era. Requeijão também não? Não. Não se usava muito requeijão. Se usava muito era queijo de prensa. Queijo de forma chamada. Então assim a gente fazia aquele queijo. Aquele queijo era um queijo que podia passar dois, três anos. Não estragava? Não. Não estragava. E gordura? Vocês usavam o que? Tinha óleo? Porco. Não faltava lata de queroseno. Que chamam de queroseno. Essas latas de tinta também. A gente chamava de lata de queroseno nesse tempo. Foi bem. Lá era o seguinte. Matava porco. E eram quatro, cinco porcos no chiqueiro toda a vida. Era sacabando um e matando o outro. A carne era do bode, do carneiro. Foi bem. E da galinha, do peru, do frango, da galinha. E a carne era a força. Porque o porco dava muito era gordura. Agora a gordura era de porco e manteiga. Manteiga era tirada, apanhava nata, fazia manteiga. E aí você usava manteiga. Era o rojão de lá era esse. Seu Teodoro, o senhor falou que a sua mãe morreu. O senhor tinha três anos, né? Dois anos. Dois. Quem que é que cuidou do senhor? A mulher que cuidou do senhor? Quem foi? Minha irmã. Seu irmã? Sim. Essa bem aí. Essa aqui? É. Vamos filmar ela então. Ela tá ali. Quem que é esse rapaz? É meu filho. É seu filho? É neto dela? É. Uhum. Então o senhor tem ela como mãe praticamente? É. Nós todos. Porque só tinha uma mãe velha, aí era ela. Era ela. Aí. Ela tinha parece que 11 anos. Uhum. Então era 10 anos. Vocês não tinham energia elétrica aí na casa lá? Não. Lá não tinha nada não. Lá era mata pra todos lados. Lá tinha 10 léguas de mata pra um canto, 10 léguas pra outro. Lá mesmo, centro de fazenda mesmo. Uhum. E você não tinha energia elétrica? Como que vocês faziam pra tomar banho, por exemplo? É. Na água fria mesmo. Água fria? É. Chegava a gente se debungava dentro dos poços. Aí ele buiava. Tinha o rio grande. Tinha o rio... O rio... Tinha muita água, não sei o que. Aí... Quando a lagarde correu o rio, que não era pra mim nem pra correr de seca e de verde, só que o rio nasceu no inverno. Quando ela nasceu ficava os poços aí todas. A gente chegava lá dentro do rio, tomava banho na água fria mesmo. E sabão? É. Sabão... Não. Sabão... Aí as mulheres faziam sabão. Lá fazia pão de sabão, mas não desse tamanho. Do fato dos poços, do bode, do carneiro, fazia sabão. Sabão não faltava também. E pra alumiar era o que? Era querosene? É. Querosene não tinha. Mas depois apareceu. Foi que apareceu querosene. Mas era um azeite. Botavam um azeite num pavio de algodão. De algodão, botavam numa vazia. E agora ali... O pavio ia crescendo pra cá e ia queimando. E aí... E aquilo ali era... Será que era azeite de mamona? Era. Era? De mamona? Era. Azeite de mamona. Seu Teodos e o banheiro? Onde era? O banheiro a gente fazia... O banheiro era a mata. Lugais... Iam fazendo os banheirinhos. Como se diz, banheirinho particular, como se diz, parte das mulheres. Mas os homens eram só na roça e só na mata mesmo. Na mata mesmo? É. Era mata pra todo lado. Mas e com que que as pessoas se limpavam? Não tinha papel, né? Não. A rádio tinha, mas muito difícil. E usava o que? Usava folha? Usava o que? Era folha de mata mesmo. Folha de mata que usava? Que mata tinha muita. Toda cola de folha. Tá certo. E vocês não tinham rádio na sua casa ou tinha? Rádio. Rádio? Não, não tinha nada. Nesse tempo não tinha nada não. A rádio apareceu de uma vez pra cá. Uhum. Lá em nós. Uhum. Mas... A senhora era um lugar atrasado. E quando veio aparecer, já foi agora muita gente. Essas duvidas, o senhor sabe, é porque o senhor tá por fora. Mas... Essas novidades, quase tudinho, foi de um dia desse pra cá. Um... Essas novidades que tem hoje em dia. Toda a coisa que tem hoje em dia, como em todo lugar que o senhor chega, tem. Uhum. Lá mesmo, onde eu morava, lá na fazenda, lá, lá tem tudo. Tudo que o senhor quiser, do que tem numa cidade aqui de São José, tem São Paulo e tem lá. Mas antes não tinha nada disso? Não, não tinha nada disso. Nada disso. Nada disso. Nada disso de jeito nenhum. Três coisas... Quais? Três. Três partes que o senhor me perguntou. Nesse tempo não tinha isso, não. Uhum. Isso aí vem aumentando, crescendo as coisas. Hoje tem tudo. Mas nesse tempo não tinha. Era diferente. Muito diferente. Uhum. Muito diferente. Hoje em dia, pra esse tempo. Agora só tinha uma coisa. Que o povo tinha muito capricho. E hoje em dia o povo não tem. Pra tirar uma vida de uma pessoa, precisa de um caos muito difícil e sincero demais pra tirar. Hoje em dia eu tirei de brincadeira. Ah, você é vergonha mesmo com as coisas que não valem nada. Hoje tem sobrando. Tudo no mundo. E nesse tempo não tinha. Eu tava conversando com o senhor. Chegava uma menina. Com três anos. Bem aí. Quatro ou cinco anos aí. Nessa porta. Nós tava conversando. Já tava conversando com o passado aí. A minha. A minha chegou. Quando a minha saiu. Você levava a conversa. Se estivesse só levando. Os adultos. Mas na vista minha. Você não dizia. Não, senhor. Era um sistema bonito. Moderno. Sincero. Respeitador. Mas todos. Tinha muita. Tinha muita vantagem. Tinha muita vantagem. À vista de hoje. Se a espia pra mim. Pensar que eu tô mentindo. Eu tô não. Que era assim mesmo. Um cara. Desenhar uma filha. De um cidadão. Ou casava com um alô. Morria na mesma hora que eles matavam. Hoje em dia. Mato aí de brincadeira no meio da rua. Nesse tempo. Ele podia ser no grosso. Do santo da mata. Tinha uma vez. Caracão chafou. Depois. Ele ia morrer. A gente sabia qual era o direito e o errado. O direito. Era o direito. E o errado. Era o errado. Depois. Eu já sabia. Como era que se vivia. Todos nós. Tinha história de pobre nem de rico. Nem de seu fulano não. Agora. Os que tem ricos. Todavia mais folgados. Porque tem dinheiro pra fazer uma coisa e outra. O direito. Mas nesse ponto aí. Não tinha nada. Oi. Bom dia. Senhoras e senhores. Tudo bem? Tudo bem. Posso filmar a senhora? Posso? Bom dia. Então deixa eu cumprimentar a senhora. Bom dia. Muito prazer. Eu sou o Chico. É meu. Antônia. Dona Antônia. A senhora quer participar da conversa, Dona Antônia? Não. Não? Sua conversa é velha. É velha? Essa aí é uma feira de suas irmãs dela. Aham. Dona Antônia. Mas eu já gostei da senhora. A senhora é muito simpática. Obrigada. Então depois de conversar com ele. Talvez eu queira conversar com a senhora. É? É. Se a senhora já conhece a dele. Então eu quero conhecer a sua. Tá bom? Uhum. Tá bom. Deixa eu continuar na dele então. Obrigado. Vão pra cozinha fazer o café pra nós. Eu acho que já fizeram. Já? Acho que já. Não foi? Não sei se a minha fez não. Não sei se o Teodózil. E tinha médico naquela época lá não? História eu devia dizer, minha amiga. Eu ento uma injeção. Eu acho que já tinha uns quarenta anos. Quarenta anos. Injeção mesmo acho que foi. Agora a gente tomou um comprimidinho. Que rico lá. A gente tomava. Tinha médico não meu amigo. Que rico. É. Agora faço com o motor. Ou ir morrendo sem medo. Que foi naquele tempo. Morrer. Só Deus era quem acudia ali. E como é que fazia quando a pessoa ficava doente? Que que. Que que jeito que dava? Ah. Toda casca de pau os próprios inventavam. Em xarope de todo jeito. E a gente. E tinha casca de um pau. Um barço maravilhoso. Tinha metruz. Tinha evacideira para fazer um chá. Um capim santo. E ia fazendo assim. Mas. Remédio mesmo. E doutor. Não tinha nada. Não tinha não né. E benzedor. Tinha benzedor? Tinha benzedor. Que era um avô. Mas. Os pobres do benzedor. É o seguinte. Deus faz as coisas. O pobre do benzedor faz. Fazia. Pensava que era Deus para fazer as coisas. Mas o pobre não fazia nada não. Quando Deus queria. Fa. 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 Ficava aí. 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 A gente ia. E aí. Aí a gente ia passando. Mas. Acabava ficando aí. Essa daí ó. Eu sou 96 anos. A sua irmã. Ela tá viva ainda? Tá. Mais. Mais bonitas. Tá bonita, é? Linda. Minha irmã, a mãe é... 96 anos. Tá pra 97. E a escola? Vocês foram na escola? A escola não tinha. Eu ia juntar um camarada que já tinha lido a carteira desse no tempo. Pegava aquele, os pais de família pagavam. Eu tava dentro de casa, eu pagava mais de ir aprendendo as coisinhas. E aí foi aumentando e ajeitando mais. A escola não tinha nada não. Foi que foi aumentando, aumentando. E a escola, vantajosa, apareceu todo ano passado. Fico bem dizer. Mas você aprendeu a ler e escrever lá então? Não, eu não aprendi sem vergonha. É? Foi. Porque o meu pai botou uma mulher lá e depois botou um... Tinha um tio meu que era professor. Era professor mesmo. Eu disse, meu, tudo tem bastante escola. É. Aí eu não. Eu me peguei sem vergonha em relação à luta de campo. Com 12 anos eu tinha um uniforme de couro. Eu trabalhei em campo 25 anos completo. Campo quer dizer, era campeão de noite e dia, pegando gado e amansando gado e toda qualidade de animal. Eu trabalhei 25 anos nessa profissão. Tava no outro serviço. Mas a profissão liguei a Teresa. Na propriedade do seu pai? Era. Era na nossa mesmo. De papadinho meu avô. E aí? E aí? E aí? É demais. Uhum. Dona Antônia, eu tava perguntando para o seu Teodose, o que que a senhora teve os filhos em casa, né? Todos os oito. A senhora lembra o que que fazia com ombigo das crianças ou não? É. Bom, os que eu tive primeiro enterravam o ombigo na porteira do curral. E por que fazia isso, a senhora lembra? Eu não sei. Mas é costume. A parteira dizia que era lá e... Então enterrava lá. Enterrava lá. Na porteira do curral. Na porteira do curral. Tanto fazia, se era homem ou se era mulher? É. Tanto fazia. É. E o resguardo que a senhora fez? Aí eu vi isso. Minha resguardo era resguardo de cigano. De cigano? É. Como era esse? É... Quando tinha uma pessoa para fazer as coisas, fazia. Quando não tinha, mesmo para me levantar e fazer. E fazia. É. Mas aí assim, comia... Eu às vezes nunca tive nem resguardo. Teve vezes que não teve. Porque não tinha quem ajudasse. Não tinha quem fizesse. Eu tinha que fazer. E podia sair do quarto, dona Antônia? Podia. Podia? Com três dias saia do quarto. Ah, então tinha que ficar três dias no quarto. É. E a criança? Eu só tinha resguardo três dias. Uhum. E a criança? Ficava quantos dias no quarto? Ah, antes de sete dias, disse que não podia sair. Era o mal de sete dias, né? É. Uhum. Então, dona Antônia, o seu Teodose falou que ele mudou, ele era católico e depois passou a ser protestante. É. Com 18 anos. E a senhora foi junto com ele? Como é que foi? Eu fui primeiro e quem deu o Grito de Guerra. O Grito de Guerra. Conte como foi. Bom, eu falei. Estavam tudo almoçando e eu falei. Bom, meus pais eram crentes. Ah, já eram. Seu pai era. Meus pais eram, mas eu nunca quis. Uhum. Aí, quando foi o dia, eu pensando bem, acordei a noite, já com meus filhos, oito filhos. Ah, já tava com oito filhos? Já. Aí eu pensei, eu preciso mudar. A idolatria tá muito grande. Isso eu sozinha, alta, à noite, sem dormir. Eu preciso mudar. Aí quando foi no outro dia, eu vi a Menceiros, foram pra Rosa. A roça era pertinho assim. Aí era uma bachada assim que tinha. Aí quando eu chamei pra almoçar, quando eles estavam almoçando, eu falei. Bom, eu graças a Deus me decidi. Hoje eu sou crente em nome de Jesus. Quem quiser me acompanhar, acompanha. O Fausto disse que não queria. Os outros tudo aceitaram o Fausto. Ainda hoje ele é assim, um pé dentro e outro fora. E continuei graças a Deus até hoje. Até esse momento que eu tô falando, se Deus me chamar, a hora que ele me chamar, tô preparada em nome de Jesus, serei crente até a morte. Doutor Antônio, mas o seu Teodosio falou que ele mudou com 18 anos, mas foi depois então, né? Acho que ele se equivocou, não foi? Com a data. Porque você já tinha 8 anos. Já tinha meus filhos todos. Já tinha os filhos todos, né? É porque um é diferente, né? Um não faz um. Eu não tive. Não é o primeiro casamento. É que a gente casou no padre, como o povo diz, e quando nós viemos casar no civil, eu já tinha meus filhos. Mas como é que foi esse chamado que a senhora teve assim? Esse chamado de Deus? Sim, é esse. Então, eu dormi e acordei. Quando eu acordei, era uma coisa de Deus mesmo. Aquela vontade de gritar e dizer, hoje eu sou crente. E até que me levantei e tive que dizer. Eu tive que dizer, porque era uma vontade imensa. Vontade mesmo. E esse chamado foi uma intuição assim, ou foi o... O meu foi um chamado de Deus, porque meus pais eram crentes, mas eu não tinha vontade. Mas a senhora já tinha ido em alguns cultos, já? Ah, já. Na casa do meu pai tinha culto. Direto? Tinha. Conhecia, né? Conhecia Tijuca, que era um... Como é que eu já sei? Era um obreiro. Nesse tempo chamava esse nome, né? Obreiro. Era um obreiro. Ele vinha de Vazalegre, ele passava de mês lá em casa. Porque ele era a tia da minha mãe. E ele era bem crente. E ele falou muito o evangelho para nós. Eu cantava no coral, mas não era. A senhora cantava no coral, mas não era? Não era. Não tinha vontade. Não tinha vontade. E eu não fui criada por meus pais. Ah, tá. Eu fui criada por uma tia minha. E a tia era católica? Era muito. Tanto ela como o seu nome, que era meu pai chamado. Tá certo. Foi assim. Mamãe engravidou de mim e quando foi no mês de eu nascer, papai ele comboiava do Piauí para o Ceará, rapadura para vender. Ele ia buscar lá em Valença e vendia aí no Ceará. Ele tinha uma tropa. Então, nesse intervalo eu nasci. Aí disse que eu nasci. Não, a minha irmã nasceu. E eu era a costada dessa irmã. Aí disse que eu pulava demais na cama. Essa tia minha, que era a irmã de mamãe, levou. Pra eu ficar. Quando o papai chegou, eu quero ver aí andando com jumentos, sei lá. Aí custava demais, né? Quando o papai chegou, eu disse que eu não queria ele. Não queria saber dele. Aí fiquei. E havia abençoado lá a outra família, né? Era irmã de mamãe, morava tudo pertinho. Então aí eu fui ficando. Eu fui ficando e aí mamãe mudou, minha mãe legítima. Mudou para Santo Antônio, que era uma légua de distância. E essa minha tia só tinha uma filha. E quando mamãe foi me buscar para levar para Santo Antônio, ela entrou para o sítio, me carregou. De noite, ela sem vinho. As moriçocas comendo e comendo ela. Ela fugiu com a senhora? Fugiu. Para não te levar? É, para me levar. Eu só era mais doce, né? Ela entrou do sítio com ela. Aí mamãe foi embora e eu fiquei. Fiquei até com 16 anos. Mas a sua mãe mudou do lugar que vocês moravam? Mudou. Mudou. E a senhora ficou para trás? Fiquei. E aí a sua mãe ficou sendo a sua tia? É. Interessante. Aí eu fiquei lá até 16 anos. Quando foi com 16 anos eu vim, porque o papai pagava professora para ensinar nós em casa, né? Aí eu ia indo para estudar e fui me acostumando com minhas irmãs. Quando foi com 16 anos eu fiquei. A senhora voltou para a sua família, para os seus pais? Voltei com 17 anos, me casei. E a sua tia não se chateou por isso? Ah, chateou demais. Não gostou que a senhora voltasse. Mas aí o seu coração ficou dividido, né? Ficou dividido. Entre uma e outra, né? Aí de oito ao outro dia eu ia lá. Então a senhora tinha duas mães, né? É, duas mães. Eu fui muito feliz, graças a Deus, na minha juventude. Tinha duas mães, dois pais. Tinha duas mães, dois pais. É muito forte. Três pais. Tinha três pais. E uma irmã. Tinha minhas irmãs legítimas. E tinha essa irmã que era minha prima, que era uma mãe só, não é irmã. Dona Antônia, eu tenho uma curiosidade. Quando a senhora mudou para ser crente, a senhora tinha alguma imagem guardada, não? Não tinha, não. Eu nunca fui de ter imagem. A senhora nunca foi? Não. Nem santinho, nem nada. Parecia que eu não tinha. O tio Andalto tinha ido para o Canindé. Eu acho que vocês têm visto falar desse São Francisco do Canindé. E ele tinha trazido um São Francisco de papel. De papel? É. De papel. Que é uma trato em rei. E o que a senhora fez com isso? Rasguei e joelho! Rasguei e joelho. Ele saiu para fora, porque a gente sabe que ele não teve frito. Pois é, não é? Dona Antônia, a senhora ajudava seu Teodócio? Assim na lida, com gado, com leite, alguma coisa, ou era só da casa? Não, eu só na casa, eu nunca fui trabalhar em roça, essas coisas não. Serviço da casa. É, serviço da casa. Tinha mãe de filho, não dava pra sair. E eu costurava, eu trabalhava pra fora, eu tinha mato, eu só não fazia paletó, mas calça, camisa, tudo. A dona Antônia até agora, ela tem umas habilidades aí de fazer uns tapetes, um negócio, ela é... Eu não sei, eu não sei fazer nada, senhorias. Ela buscava lenha na roça também, matava porco, matava bode. E aqueles tapetes que... Em 58, foi uma seca muito grande. Foi uma seca muito grande em 58. Eu, mais uma cunhada minha, nós ia deixar as ovelhas no cercado mais de meia leva. E no dia que não tinha mistura, nós pegava uma ovelha e eu descia o machado. Nós tirava o couro, espichar, retar da casa, botava no fogo e comia. Porco, essas nuveonas de porco assim, tava no esquema. Isso aí não, eu fazia enquanto eu adoro mesmo, trabalhando na roça. Às vezes ele saia pra roça, não tinha mistura, eu encerrava o caceto, arrumava pilão. Numa novia de porco, matava, quando ele tava perto, chegava lá com uma riguidada na cabeça, cheia de carne. Mas ele não ficava bravo quando o senhor matava na ovelha dele, não? Não, ele não achava muito. Era um trabalho a mais que eu tirava dele. É. E o couro do bode das ovelhas, usava? Vendia. Vendia? Vendia, é. Aí deu pra um riado. Mas como que tratava o couro? A coisa mais ruim que eu achava era espichar ele. Era espichar? É. Com os pau assim? É, com as varinhas. E era só secar? É. Não passava nada? Não, não passava nada. Secar. A gente ia cair e não fazia comprador comprar na porta. Ah, vinha comprar, é? Na hora eles compraram, os bodegueiros. Como é que chamava? Bodegueiro? Bodegueiro. Ah, bodegueiro. Ah, que tinha as bodegas, né? É. Aquelas vendeiras. Bodegueiro, comprador de bode. É, eu pensei... Comprador de couro. Aquelas vendeiras vendeiras. É, isso. É. O coureiro, né? Que tiú. O couro do tiú vendia também? Vendia. Era bonito, né? Levantei porque a gente, todo mundo andava atrás de pegar um tiú pra tirar o couro pra vender. É. O gato, né, vô? É. Ah, o gato pintado também? Tem, é muito valor. Maracajá era muito caro. Maracajá? É. É uma onça? É um gato? É, não. É um gato grande. Nós fomos oito vagueiros, tava com um carrote na mala. Você sabe que eu sabia até um verso aí. Aquela gente... Fale, fale. Quando fica velha a gente se esquece. Mas tinha um verso que eu aprendi, ainda era menina, que dizia, Tenente Maracajá, filho de Maracajá Sul. Era um homem arranjado, tinha dez engenhos sul. Tinha casas e sobrado, fazenda em Tamataú. A gente se lembra de coisa. A senhora lembrou desse verso e eu pensei, não tinha cantiga que vocês cantavam quando estavam trabalhando? Não lembra de nenhuma? Não, nesse momento não lembra. Eu fazia minhas lutas, mamãe mesmo dizia, nunca vi uma pessoa com uma tunica. Tunica morre de trabalhar e pra lá e pra cá e se arrastando pro meio da casa e cantando. E essa família minha mesmo é dotada pra cantar. A senhora ainda é animada, né? Ela gosta muito de repente. Jura? Mas só falta o outro pra contracenar com ela. Então, mas o marido dela aí diz que ele é... Seu marido é repetista? Faz aquelas cantorias de aboio, sabe? Nossa, mas você quem que é? Você é... Sonora. É nora dela. Então seu filho também, ele... Ah, eu tinha um irmão que era poeta, ele era cantador mesmo de viola. O marido dela canta bom direito. Mas ele tá aqui ou não tá agora? Não, não. Ele tem que vir um dia que ele tá aqui então. Ele tem um bom direito mesmo. Engraçado mesmo pra gente achar. Quando em 1580 é vadido por holandeses, aonde os portugueses... Ah, esqueci. É que eu só sei fazer esses repetos cantando, sabe? Então cante? Não. Mas precisa ter instrumento junto, não? Não. Vai só na voz mesmo. Deixa eu dar que eu não lembro. É, canta a voz. A senhora canta tá bonito. Faça cantando. Quando em 1580 é vadido o Brasil por holandeses... que lutava de encontro aos portugueses até 1640. Nessa grande batalha tão sanguenta, tinha índios brigando quase nu. Confiados no seu caramuru, apareceu outra gente em pé de guerra... e conquistando os comércios desta terra que chegava da ilha do Peru. Não vou falar. E a senhora foi na escola? Ah, eu aprendi até 10. Aprendeu, né? Sim. Até que ano que a senhora fez a universidade? Nesse tempo eu fiz só metade do terceiro ano. Metade do terceiro ano. Eu morava no Peru, aqui em São Paulo. Aí eu vivia triste. Às vezes muita saudade. Às vezes passando algumas privações. Aí eu peguei a caneta e escrevi para minha mãe. Fiz uma carta, escrevi e não mandei falar nada. Assim, porque... Não sei, ela que vivia triste, vivia com saudade. Porque as coisas não estavam indo da maneira certa. Tinha algumas coisas que não estavam... São direito. Aí ela leu essa carta e escreveu depois. Respondeu a carta. Quando ela leu, aí ela mandou... Ela disse... Tonica. Você pega a Bíblia. E você passa isso... Você sabe ler. Você conhece a palavra de Deus. E eu tinha Bíblia. Sempre tive. E você lê a todo santo dia, a hora que você tiver tempo... O Salmo 151. Que você... Essas coisas que... Não está lhe fazendo bem, vai desaparecer tudo. E foi assim. Do jeito que ela disse, eu fiz e ainda oi a Deus. Tanto que eu sei de qual. Salmo 51. Salmo 51. A senhora pode declamar pra gente? Agora eu não sei se eu estou lembrada dele. Mas então como que é? É sobre o que então? A palavra de Deus. Tá, mas fala sobre o que? A senhora não podia resumir ele pra gente? É. O que é a Bíblia? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o 121. É o 121. Ah, que a senhora tinha falado de 151. Não lembro. Foi, é 121. É 121, né? É. Tu vê, a senhora estava detalhando que eu tinha visto as 1. Você que vai ler, Luís? Não, ela vai ler. Eu vou pôr aqui. A senhora consegue ler. Não, 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 não. Eu não tenho certeza a Bíblia, mas eu não lembro. Você pode filmar na página aqui, ô Chico. Vai ficar bom, né? Deixa eu só acertar aqui. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor teudoso está querendo mostrar alguma coisa ali. Não, é para ele. É, mas esse aqui é bom que tem uma lenta mesmo. Essa é boa. Essa aqui eu mandei fazer. Cadernou. É para o lado da igreja. Viu? Ah. Então, resumindo que a senhora leu, qual o resultado? Aí eu fiquei lendo, lendo e vendo que a mamãe era uma mulher muito sábia. E eu fui vendo e me lembrando das coisas que ela me falava, recordando a vida e que a gente tem, quero dizer, tem muita transformação. Porque quando a gente é criança é de um jeito, quando fica moça é de outro, quando se casa é de outro. No começo a vida é diferente, vai ficando maduro, vai pensando mais, vai ficando cada vez mais velho e pensando mais. E as coisas vão melhorar. Quem tem juízo? Quem não tem é doido toda a vida. Quando a senhora leu esse salmo aí, isso aí serviu de muito conforto para a senhora. Muito, muito. E eu li muito até que decorei. E a Bíblia, a palavra de Deus, é um refúgio, né? É um refúgio e fortaleza. Bem presente. Bem presente. Dona Antônia, a senhora foi falando que a gente vai se modificando ao longo da vida. E hoje? A senhora está com que idade? Eu estou com 87 anos. Vou fazer em novembro. O que a senhora espera daqui para frente, de realização ainda na sua vida? Eu espero, eu tenho o sonho de ter meus filhos como eu tenho, que Deus me deu oito filhos até hoje. E morrer sendo fiel a Deus. Realização material, então a senhora já tem tudo. Eu já, graças a Deus, eu já tenho, vivo aqui dentro dessa casinha, em paz, feliz com meus filhos, feliz com minhas noras, com meus gêmeos. Não tenho intrigado. Graças a Deus, eu espero que quando eu partir daqui vá direto para Deus descansar. E a senhora daria um conselho para os que estão chegando, as geração que estão... Sempre. Sempre que eu posso, vejo um neto meu querendo pular fora, eu falo meu filho. Não é assim, meu filho. E é com amor. Porque com briga ninguém ganha nada. Com amor. Com carinho. Quero muito bem meus netos, graças a Deus, e minhas netos. Estou muito feliz com meus gêmeos, com minhas noras. Eu vivo aqui, mas essas duas noras... E os bisnetos também. E os bisnetos também. Netos e bisnetos, minhas noras são minhas filhas. Você vê, as duas que moram aqui, estão aqui de vez em quando. Graças a Deus. Dona Antônia, foi tão gostoso conversar com a senhora. Que bom, viu? Obrigada. Foi muito bom. Foi Deus que botou você aqui. Sim. Com certeza. Agora eu vou querer passear um pouquinho com o seu Teodose. Ele vai mostrar um pouco as criações aí. Mas eu quero voltar. Pode vir, pode ir lá dentro. Vamos lá, seu Teodose. Vai, vocêει. Vai, vocêe. Vai, vocêe. Vai, vocêe. Dona Antônia, será que a gente tem uma meia hora pra conversar agora? Tem, hein? Tem? Tem. É que eu vi a senhora fazendo frango ali, eu pensei que a senhora ia ficar na cozinha. Não. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Contar um pouquinho da sua vida? A minha vida é um livro aberto. Graças a Deus, nunca tive certa dificuldade. Fui criada numa casa rica. Eu sou pobre, mas fui criada numa casa rica. Quer dizer, eu sou pobre é de bem, mas eu sou muito rica, porque eu tenho Deus no meu coração. Tenho oito filhos maravilhosos, meu esposo, que tudo são bênçãos que Deus me deu. Tá certo. Como que é o seu nome completo, Dona Antônia? Antônia Ferreira de Sousa. Que cidade que a senhora nasceu, Dona Antônia? Eu nasci em Cheirá. Mas e a cidade, senhora sabe? Parambu. 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 Então, a casa que a senhora cresceu, como que era? Era uma casa de pau, a pique? Era a casa de taipa? Era de taipa. De taipa. Depois minha casa é aquela, a casa do meu pai. Ah, é aquela lá, já filmei ela. É a casa do meu pai. Tá, mas a senhora cresceu na casa da sua tia, né? Foi. E era também de taipa. De taipa, né? É. O que que seu pai e sua mãe faziam, Dona Antônia? O meu pai era agricultor. Criavam gadinho. Fiz só. Criação. Mas você tinha porco, galinha também? Isso aí, a casa de pau sempre tem. Sempre tem. A casa de pau, meu noto, era porco e jumento. E jumento. Porco, jumento, bode, ovelha. Isso aí. É que quando a gente, quando é pouco, a gente não diz que era uma fazenda, né? Só quem quer mentir. Eu não preciso mentir. Quando é pouco, fala o que? Quer o que? Quando é pouco, a pessoa quer dizer que é muito, aí tinha uma fazenda. Eu não. Meu pai era pobre. Só que tudo isso ele tinha. Só que era tudo pouco. E o que que a senhora aprendeu, assim, com a sua tia? Porque a senhora ficou com ela até 16 anos, né? Fiquei. O que que a senhora aprendeu a fazer com ela? Eu não aprendi a fazer nada. Eu fui criada, eu morria, porque não fazia nada. Ah, não acredito. Não fazia, não. Mas a senhora não brincava? Brincava, brinquei muito, de boneca. Boneca? É, mas uma vezinha que eu tinha uma prima. Quem fazia as bonecas? Era a minha irmã educativa, que fui criada junto com ela. Ela fazia uma madrinha que eu tinha, mandava fazer boneca, que tinha mãozinha, tinha dedinho, bebê, aqueles bebezinhos de borracha. Tudo eu tinha. Tinha até boneca de pau. E a senhora não brincava de cantiga de roda? Brincava, brincava muito. Mas aí nós já era mocinha. Ah, de criança então não brincava assim? De criança a gente só brincava de boneca. De boneca? É. Mas a senhora não ajudava assim, na cozinha, fazer nada, nem bater um bolo, nada? Muito o que eu fazia era barrer uma casa. Ah, então eu fazia, barri uma casa. Achei alguma coisa. Arrumava a cama. Era a rede. Nesse tempo não era a cama, era a rede. Ah, você dormia na rede? Era. Era a rede, eu tinha meu quarto, me levantava da chavela lá de noite, era deitar de novo. Não tinha nem um lençolzinho? Não, não tinha, graças a Deus, nunca dormia no frio. Era muito quente lá então? Muito não. Tinha a época do calor e a época mais fria, não era frio. Mas era mais frio, ainda havia papai apanhando fogo para se esquentar. É mesmo? É, no mês de maio. Mas e daí, quando ia dormir no mês de maio, não tinha que botar uma cobertinha em cima? Tinha todo mundo, tinha seu lençol. O lençol? É. E não tinha mosquito, moriçoca? Graças a Deus, era uma coisa que lá só tinha no inverno. No inverno aparecia? No inverno, quando o inverno era grande, coitado das vacas no curral. Fazia dor, sobra-se pisando toda a vida. De moriçoca? É, mosquito, moriçoca. Dona Antônia, então, quando eu ficava doente lá, quando a senhora era criança, o que que fazia? Beberais. Eram os remédios que tinha, era remédio caseiro. A senhora lembra de algum, como que fazia, não? Não. Não lembra? E quando a senhora teve os filhos, porque a senhora teve oito filhos, né? Filhos. Não tomava alguma coisa? Tomava, muito chazinho, chazinho de cebola, chazinho de erva cidreira, poejo. Essas coisas tudo eram chás. Mas não fazia um chá pra limpar? Não, a gente sabe pra limpar quando as crianças nasciam? Isso. Era óleo de rícino. A gente dava pra limpar o intestino. Eu odeio meus filhos. Não, mas a senhora não tomava quando acabou de dar a luz? Tomava água inglesa. Água inglesa? É. Pra limpar as coisas que tinha ficado fazendo. É verdade. E outros remédios que tomava lá na época que a senhora... Tomava água de mandacaru, que o povo disse que era muito bom pra limpar. É isso. Mas o que eu tomava mesmo era dois litros de água inglesa. É esse assim. Outra coisa não? Não, um chazinho que a mãe ia inventar por lá. Se eu quero. E ainda hoje a senhora usa alguns remédios desses que a senhora usava lá? Não. Hoje não usa mais nada? Tem uns pequenos de pilha redesta. Hoje é outro sim. É, medo, não fazia pra estar. E graças a Deus eu tive oito partos, mas eu sempre fui muito sadia nesse ponto. Graças a Deus. Foi sempre parto normal? Sempre. E todos os filhos vingaram? Todos, foi oito, gravidez, foi oito filhos, tá todos os oito, em nome de Jesus. Tudo vivo e bem. E bem. A senhora falou que foi na escola, né? Como que era a escola lá? O professor vinha? Era. O professor, a gente, o papai pagava e ela vinha dar aula em casa. E ali, aquela, a vizinhança, quem queria botar os filhos na escola, ia tudo lá pra casa. Ah, ia pra sua casa? Era. Mas era o beabá mesmo, a carta de ABC, de sílaba, dessas coisas. A leitura era o beabá. Era o beabá, né? É. E ela não ensinava a cantar também, a professora? Ela ensinava a cantar só o hino nacional. É? É. E a senhora aprendeu? Aprendi. Ouviram do Ipiranga e Salve Lindo. Salve Lindo. Esse é muito bonito, o hino da pátria. A senhora lembra cantar esse... Me lembro que cantava, mas não sei mais dele, não. Não lembra mais, né? O Ipiranga, eu ainda sei, porque canta muito quando vai começar um jogo, né? É o hino nacional brasileiro. E a senhora já viajou pra outro país, não? Não, nunca viajei. Não? Só pra um país, não. Eu só viajei... Só mesmo aqui no Nordeste. Sim. E pra praia a senhora já foi? Fui pra praia uma vez, desde que eu sou gente. Eu fui em Caraguá. Foi em Caraguá, aqui em São Paulo? Foi. O que a senhora achou de ver o mar? Achei muito bonito, porque eu tinha muita vontade de ver o mar. A senhora entrou na água? Entrei. Mergulhou? Mergulhei. Não teve medo, então? Não. Tive medo de... Porque eu sou muito mole pra água corrente, sabe? Sim. Porque onde eu fui criada era água de açude, água morta, que o povo chama. É... E lá fui eu, onde eu fiquei sem meu pai. E mamãe, eu já fiquei sem ela aqui, em São Paulo. Ela faleceu, ela morava em São Bernardo. E vocês nunca quiseram voltar pra morar lá? Não, pra morar não. Passear eu ido bastante. A senhora vai sempre? Ah, agora não fui mais. A terceira vez que eu fui foi em 2009. Foi o aniversário da minha mãe. Aniversário de 100 anos. De 100 anos? É. E o senhor, seu Teodose, o que que o senhor sente saudade lá do Ceará? De tudo. Sente saudade do Ceará, de tudo. E por que que o senhor escolheu morar aqui e nunca escolheu morar lá, depois de aposentado? Não, porque eu tava com meus filhos tudo aqui. Nossos filhos vieram tudo embora. Ah, é por causa dos filhos, então. E eu tava com minha família toda aqui. E outra que nós vivíamos aqui, aumentando mais o que tinha, a maior disposição. É. 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 Então, assim, eu vou pedir por ele segurar a câmera que eu vou dar um abraço, neles. Sim, mesmo. Né? Segura. E as portas tão abertas, a hora que quiserem virem. Agora tá na hora que quiserem virem. Se avisar, a gente espera de um jeito. Se não avisar? Se não avisar, é a mesma coisa. A casa é a mesma coisa. E nunca falta a gente. O feijão, o arrozinho, nós temos que dar. Porque Deus é quem dá. Ó, eu agradeço muito vocês, foram muito simpáticos. Vai dar uma ótima entrevista, vai ficar muito legal. Depois, eu vou entregar, se eu não voltar aqui, eu vou entregar um DVD pra vocês assistirem lá na televisão. Se encerrou, tá bom. Agradeço. É ótimo. Posso dar um abraço? Pois não, meu amigo. Obrigado. Ô, que abraço bom. E o chamão. Deus, meu nome é... Oi. Amém, amém. A pessoa é o Senhor também. De tudo quanto você precisa. Você com sua família, dê muita saúde. E tudo que Deus te dê, Jesus dê a você, que você merece. Igualmente, desejo pro Senhor também. Muito obrigado, meu filho. Obrigado, seu Teodose. Que abraço bom. Ah, senhora. Ô, dona Antônia. Obrigada. Gente, mas que abraço bom que vocês têm, olha. Eu senti no coração, viu? Obrigada. Eu também. Fico feliz. E a casa pode mais estar só. Dependendo do lado de cá, pode vir tomar um café. Tá bom. Se Deus quiser, então. Tá joia. O Rias, muito obrigado de ter apresentado eles, viu? Um casal lindo. Fiquei emocionado com eles. Com certeza. Ai, meu Deus, que bom. Que bom. Repete aí, ó. Ah, vou lhe dar pra você se lembrar que esse aqui foi um nordestino que eu encontrei. Aqui em São Paulo. Estive lá, tomei um café junto, conversei, foi muito gostoso. Conheci, nós se conheci. Olha aí, é um presente especial. Pendeu pro lado de cá, casa das homens. Muito obrigado. Isso aí é um tapete? É, um tapetinho de porta. Tapetinho de porta. Tá na porta pra limpar o pé. Mas pode usar no banheiro, igual ele falou, né? Pode. Também, né? Dona Antônia, de novo, muito obrigado. De nada. Obrigado. E aí, meu Deus, que bom. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.